Aqui, Globo Esporte. E está aqui, galera. A informação, tá? Após insistência de Renato, Grêmio fecha com o lateral Rafinha. Jogador de 35 anos retornou ao Brasil para fechar com o Flamengo. Mas o negócio não saiu. Treinador Renato foi fundamental para a Tricolor buscá-lo. O Grêmio voltou atrás da ideia de dar chance aos jovens formados no clube. E fechou a contratação do lateral direito Rafinha. O jogador de 35 anos atuou no Olimpiakos da Grécia na última temporada e quase acertou com o Flamengo nas últimas semanas. Mas seu futuro será mesmo em Porto Alegre, graças a Renato Portaluppi. O retorno do técnico na sexta-feira do recesso que recebeu junto dos jogadores titulares foi fundamental para o Grêmio ir atrás do lateral. E na última segunda, o Romildo chegou a descartar a contratação. Segundo ele, em entrevista para o Clube Esporte, o projeto de usar cada vez mais jovens da categoria de base era prioridade. Conversamos, eu e Renato, mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza. Não fizeram antes, mas agora fizeram. Há algumas semanas, Renato falou por telefone com Rafinha para entender a situação do jogador, que tinha negociação em andamento com o Flamengo. Até mesmo, alguns jogadores do Grêmio contataram o lateral à época. Renato sempre demonstrou o desejo de contar com ele. Há exatamente uma semana, o Flamengo comunicou oficialmente que havia se retirado das negociações pelo Rafinha. E a justificativa, segundo a direção flamenguista, foi o desacerto financeiro. No mesmo dia, o próprio jogador negou o motivo. O Grêmio iniciou a temporada com a aberta intenção de dar chances a Wanderson na lateral direita. Acreditava que o lateral, de 19 anos, poderia assumir a titularidade com o Vitor Ferraz na reserva. Léo Gomes, retornando de lesão, também pode virar opção, como eu falei. Campeão da Libertadores em 2019, Rafinha rescindiu o contrato com o Flamengo em 2020 para retornar na Europa. Na Grécia foram 22 jogos com a camisa do Olimpiakos. E agora sim, Rafinha contratado pelo Grêmio. Contratado pelo Grêmio, após a insistência de Renato. Fechou? Vou fechar a live aqui. Então é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram. Rafinha acertado, então, com o Grêmio, após insistência de Renato Portaluppi. Então me sigam lá no Instagram, link aí na descrição, link também nos comentários. Vamos finalizando. Me sigam lá, mano. Vamos lá que eu vou estar lá acompanhando vocês e vou fazer post para vocês comentarem lá no Instagram. Tchau, tchau, tchau.